E hoje teremos as oitavas de finais do nosso super mundial de clubes de falta Das 32 equipes que começaram, apenas 16 restaram E hoje saberemos quem avança pras quartas de finais Bora então começar aqui com o Cruzeiro e ao rilar a primeira cobrança de Matheus Pereira e tá lá hein Começa aí muito bem o time do Cruzeiro com uma bela cobrança E o detalhe que hoje eu coloquei é a Jabulani tá Saudade dessa bola hein Bora agora então aqui pra 26 metros na direita Partiu, bateu, explode na barreira hein Perdi a segunda chance da equipe do Cruzeiro Terceira cobrança pra equipe do Cruzeiro tá e Matheus Pereira Até então só converteu uma Rapaz essa daqui eu vou te falar hein Se não é a barreira eu acho que era dentro tá Bora então vamos pra quarta cobrança 16 metros frontal Partiu, bateu Não passa da barreira hein Essa daqui por mais que pareça fácil é a mais difícil tá Quem não tem as mães aqui, nem adianta que não vai Bora então pra última cobrança tá e Matheus Pereira Lembrando que só converteu uma cobrança até agora Partiu, bateu Que isso hein Não travessão Sendo assim apenas uma cobrança convertida Ou seja, se o Aurilau fazer dois Garante aí a classificação Bora então a primeira cobrança aqui do Aurilau Tá e o Neymar Ele na bola Partiu, bateu E cobrança do menino Ney Já abrindo aí o placar pra equipe do Aurilau hein Essa daí sem chance pro goleiro Bora então a segunda cobrança do Aurilau Se fazer, garante a classificação Neymar na bola Partiu, bateu A bola explode na barreira Daqui é muito boa hein Daqui dá pra guardar Neymar com fé no pé Foi buscar o goleiro E ó, o detalhe tá que como eu tô utilizando aqui uma bola nova Pra amanhã Pras quartas de finais Já escolha aí uma bola aí que vocês querem que eu coloque tá Porque nesse patch aqui tem mais de mil bolas Bora então vamos pra quarta cobrança tá O Neymar Partiu O Neymar Manos e é o que eu falei cara Daqui quem tem as manhas sai de baixo Porque não tem jeito Tá lá então Vitória do Aurilau Garante a classificação E que golaço que o menino é hein Menino é lá do Turei né cara Olha isso aqui Sem chance pro grande Bora agora então Vamos pra Inter de Milão e Vasco E já começa aqui pro Salernoglu Começa muito bem a Internacional Essa cobrança aí Que o Leo Jardim tá procurando essa bola até agora Bora então pra segunda cobrança Da Internacional E tem o Salernoglu Ele na bola Partiu Bateu Explode na barreira Bora então Terceira cobrança Tá aí o Salernoglu Aqui na direita Bateu Mais uma bola que não passa da barreira Na verdade eu acho que essa bola passou hein Ela teve uma caída ali Passou sim tá velho Vou entrar pra quarta cobrança Essa daqui só quem sabe faz hein 16 metros frontais Partiu Bateu Essa daqui pode colocar aqui na conta da barreira Porque meu amigo A bola passou ali na cabeça do zagueiro do Vasco Bora então pra última cobrança aqui Central 26 metros Olha o chute Bateu É gol Terceira cobrança aí Convertida pela Inter E agora o Vasco vai se complicar Porém tem um baita de um batedor Que é o Paeira Bora então O Vasco agora vai ter que converter 4 cobranças Pra se classificar Paeira Partiu Bateu Perde a primeira chance E aí é aquilo hein Vai ter que converter as próximas 4 Bora então aqui Menos na esquerda 26 metros Tá aí o Paeira Partiu Bateu Que golaço Essa daí O goleirão da Inter Ficou na saudade Converde na primeira cobrança Aqui pro Vasco Mas ele tem que converter mais 3 Bora lá Menos Terceira cobrança Tá aí o Paeira Ele na bola Partiu Bateu Que golaço E ó Vou te falar tá As duas que restam Geralmente ele tá guardando O goleirão agora eu te falar hein O Soma é agora meu amigo Bora então Porque se fazer essa aqui Deixa tudo igual Tá aí o Paeira Partiu Bateu Essa daqui não passa da barreira E pode descomplicar o Vasco agora tá Vai tentar levar pras alternadas Bora então Manos Se fazer Vai pras alternadas Se perdeu Inter Se classifica Partiu Paiê Que defesa Do goleiro Manos Te falar tá Essa daqui Eu vi essa bola entrar Mas tá lá então Manos Não deu pro Vasco Está eliminado aqui Do nosso super mundial Bora agora então Manos Pra Manchester City E a Nasser Aí o Cristiano Ronaldo Ele na bola Partiu Cristiano Começa muito Meu A Nasser Com essa cobrança aí Indefensável Bora então Pra segunda cobrança Tá aí o Cristiano Ronaldo Já converteu a primeira Ele na bola Partiu Papai Cris Essa daí da barreira Não passa Bora então Manos Pra terceira cobrança Tá aí o Cristiano Já guardou um Partiu Robozão Essa daqui O goleirão tava esperto Olha a caída Que a bola teve aqui No meio do caminho Mas foi buscar o goleiro Ederson Bora lá pra quarta cobrança Daqui Quem sabe faz Cristiano Ronaldo Na bola Bateu Que golaço Olha você pode perceber Daqui só vai quem tem as manhas Por mais que esteja perto Tem que ter precisão na batida Olha isso aqui Já vai goleiro Volta aqui Tá cedo Bora então Pra última cobrança Atentão Reaguardou dois O Cristiano É ele Partiu Essa daí da barreira Não passa Sendo assim Duas cobranças Covertidas pelo Cristiano Ronaldo Bora então Que agora vem do City Tá aí o De Bruyne Primeira cobrança Confere o pé Não passa da barreira Começa mal A equipe do Manchester City Bora então pra segunda cobrança Do City Aqui na esquerda Partiu De Bruyne Rapaz de falar Essa daqui O Ospira não pegava Nem se ele quisesse Bora então pra terceira cobrança Lembrando que o O Alnácer já fez dois Partiu O De Bruyne E vai ter que fazer dois Pra ir pras alternadas Perde as três primeiras A equipe do Manchester City Bora então pra quarta cobrança Se perder o City Tá eliminado Tá aí o De Bruyne Partiu Bateu Tá lá mano Não deu pro Manchester City O Alnácer Está classificado Bora agora então Pra Juventus e Corinthians Quem começa é a Juve Vlahovic Partiu Bateu Cássio Fui buscar o goleiro Cássio E olha o novo uniforme do Corinthians Você encontra aqui nesse patch Que é o GOMOSPET Melhor patch do mercado Bora então pra segunda cobrança Lembrando que aqui Não está o Pogba bateu Porque o Pogba está suspenso Do futebol Nas mãos do goleiro Cássio Bora então pra terceira cobrança Até então não converteu nenhuma Vlahovic Convera o pé Essa daí nada pode fazer o Cássio Porque meu amigo Que cobrança linda Bora lá então pra quarta cobrança Até então só converteu uma Vlahovic Partiu Bateu Na trave A bola bate na barreira Eu meto na trave É isso O narrador está saindo das ideias Bora então pra última cobrança Está aí o Vlahovic Se perder se complica Partiu Bateu Nas mãos do Cássio E nasci mano Uma cobrança apenas convertida Se o Corinthians fazer duas Garante Rapaz O Cássio dá uma frangada bem Bora agora então Que agora é a vez O Corinthians Está aí o Garo na bola Foi buscar o goleiro Lembrando sempre Que os batedores Quem escolheu Foi a galera na minha live Todos os times Quem escolheu os batedores Foi a galera que estava na live Bora então pra segunda cobrança Do Corinthians Tem que fazer dois gols Pra classificar Olha o Garo na bola Bateu Na trave O goleirão só olhou Essa daqui O goleirão só torceu Pra não entrar Porque olha esta bola Bora então pra terceira A cobrança Precisa de dois Pra classificar Partiu Garo Perde de novo Bora então Para a quarta cobrança Dificilmente o brasileiro faz aqui Rodrigo Garo na bola Rapaz E calou minha boca Bonito Mas é verdade cara Geralmente Esse jogador que joga no Brasil Não faz tipo de gol Mas está lá então Empata o jogo Bora então pra última cobrança Se fazer garante a vitória Se perder alternadas Partiu Garo Gol Manos Que golaço do Garo Minha voz até falhou Lembrando que eu não estou 100% Ainda estou resfriado Por isso que minha voz não está 100% Mas está lá o Corinthians Está classificado E olha o detalhe Na cabeça do Corinthians Que nem foi lançada Isso você encontra Aqui nesse patch Que é o melhor do mercado Bora agora então Para Barcelona É Inter E Inter Está E o Rafinha Na primeira cobrança A bola explode na travessão Olha então Para a segunda cobrança Está e o Rafinha Lembrando que Todos os batedores Foram escolhidos em live Partiu Rafinha Rapaz Eu não sei não Será que esse goleiro Não conseguia pegar essa bola não Mas a caída da bola Que quebra o goleiro Lembrando cara Olha os detalhes Os uniformes Isso é igual com os patch Está com a promoção top Onde você adquirir o patch Você ganha o PES Isso mesmo Você que não tem o PES Vai ganhar o PES Totalmente novo Olha então Para a terceira cobrança Já converteu a equipe do Barça É o reencontro de Messi Essa daí não deu Lembrando O link do patch Está aqui no comentário fixado E na descrição Olha então Para a quarta cobrança Está aí o Rafinha Ele na bola Rafinha Partiu Bateu Da barreira Não passa Bora para a última cobrança Bora então Para a última cobrança Quem sabe agora Pode converter a segunda Rafinha Partiu Bateu Essa daqui Faltou força Sendo assim Uma cobrança Convertida apenas Pela equipe do Barcelona Bora agora então Que agora é a vez Do Inter Miami Está aí o Leonel Messi Ele na bola Partiu Messi E com uma cobrança Apenas Já empata o jogo Messi E olha onde essa bola Passou A bola passa Ali entre a barreira Bora então Para a segunda cobrança Se fazer o Inter Miami Garante a classificação Está aí o Messi Com o Ferro Rapaz O Messi Eu acho que tu não vai ser mais bem-vindo de Barcelona Não hein Humilhar desse jeito Cara Que isso Que cobrança foi essa Bora deixar cobrar aqui As que restam Para ver se ele não consegue fazer mais É Perdeu a terceira Bora então Aqui para a quarta cobrança Vamos lá Vamos lá Leonel Messi Partiu Bateu A caixa E aí Para fechar então Última cobrança Chegou até aqui no vídeo Não esquece Deixa o seu like É muito importante Se inscreve no canal Ative o Ciro Mais um gol Sendo assim Manos O Barcelona está eliminado Pelo Inter Miami De Leonel Messi Que cara Teve belas cobranças Aqui nesse confronto Bora agora então Vamos para a Bayern De Munique É Fluminense Já vem na bola O Kimmich Partiu Bateu Que golaço E bela cobrança Do Kimmich Abrindo o placar Para a equipe Do Bayern De Munique Bora então Para a segunda cobrança Do Bayern Está aí o Kimmich Novamente Ele na bola Bateu Essa daqui Da Bahia não passa Sendo assim Perde a segunda chance O Bayern De Munique Bora então Para a terceira cobrança Do Bayern Que converteu Apenas uma cobrança Está aí o Kimmich Na bola Precisamos falar Sobre o goleiro Fábio Quando vai no gol Meu parceiro Que isso Fábio Bora então Para a quarta cobrança Que geralmente Os europeus Sempre guardam Está aí o Kimmich Na pelota Essa daí Não deu para ele Fica com o goleiro Fábio Última cobrança Do Bayern De Munique Pode converter A terceira Está aí o Kimmich Partiu Bateu Mais uma Que explode Na barreira Sendo assim Duas cobranças Covertidas Pelo Bayern De Munique Bora então Agora a vez Do Fluminense Está aí o ganso Primeira cobrança É mano Essa daqui Não deu para o noi Que cobrança Linda Do Paulo Henrique Ganso Olha então Para a segunda cobrança Do Fluminense Que se faz Empata o jogo Está aí o ganso Com o ferro Bé A bola explode Na trave Que isso Agora para a terceira Cobrança E hoje a gente não teve Cobranças alternadas ainda Olha o ganso Na batida Nas mãos do noi Olha então Para a penúltima Cobrança Se fazer Teremos alternadas Paulo Henrique Ganso É e agora Vai ter que fazer A próxima Para tentar As alternadas Mas olha só Mas estou falando Cara É muito difícil Fazer gol Nessa posição Bora então Para a última Cobrança Está aí o ganso Ele na bola Partiu Bateu Está lá O Fluminense Está eliminado Eu confesso Que eu achei Que o Fluminense Ia levar para as alternadas Mas está lá então Chegou até aqui no vídeo Não esquece Deixa o seu like É muito importante Para você de cair no canal Ativa o sino Olha então No último confronto Dessa vez Duelo de brasileiros Flamengo e São Paulo Dela Cruz Quase Quase Começa Marcando o Fluminense Com o Dela Cruz Essa bola aqui Ela deu aquela Bitoca no travessão Na trave na verdade Olha então Para a segunda Cobrança Está aí o Dela Cruz Ele contra Rafael Dela Cruz Na bola Explode na barreira Perde a segunda Equipe do Flamengo Olha então Para a terceira Cobrança Está aí o Dela Cruz Na bola Ele que vem E partiu Bateu nas mãos O goleiro É mano Parece que o Dela Cruz Iludiu Legal hein Lembrando que antes Estava rascaído Mas o pessoal pediu Para colocar o Dela Cruz Na cobrança Bora então Para a quarta Cobrança Até então Não converte Nenhum Flamengo Dela Cruz Confira O pé na barreira Bora então Para a última Cobrança Está aí o Dela Cruz Se perder Se complica Bateu Eita Foi buscar o goleirão E aí vai se complicando O Flamengo Porque se tomar um gol Está eliminado Nosso super mundial Ora agora então Os queres ver São Paulo Está aí o James Rodrigues Na bola Explode na barreira Vamos lá então Que o São Paulo Tem quatro chances Para converter uma James Rodrigues Partiu Bateu Que isso Cara o James Rodrigues Está com fome Não é possível Cara E ser a cobrança Para o São Paulo Que precisa de um gol Para se classificar James Rodrigues Partiu Bateu Meu Deus Que defesa Meu amigo Que defesa Foi essa do Rossi Vou te contar Bora então Para a quarta Cobrança Do São Paulo Está aí o James Rodrigues Partiu Bateu E está lá Manos O Flamengo Está eliminado O São Paulo Avança E a bola Ela esbarra Alguém ali A bola bate No Luiz Araújo Parece Sério assim O Flamengo Está eliminado E o São Paulo Está classificado Seu amigo Não é pegar Inter de Miami Bora então Para fechar Os confrontos Palmeiras E Real Madrid Partiu Tony Cross Que linda Cobrança Para abrir o placar Para a equipe Do Real Madrid Que isso Bora então Para a segunda Cobrança Daqui é muito boa Para ele Tony Cross Na bola Bateu Essa daqui Eu não entendi Por que o Everton Não pulou na bola Mas enfim 2x0 Real Madrid Terceira cobrança Para o Real Está aí o Tony Cross Vai se complicando O Palmeiras Onde vai ter que converter Pelo menos 3 Para se classificar Então para a quarta Cobrança Daqui geralmente Eles fazem Partiu Tony Cross Porém essa aqui Da barreira Não passa Olha então Para a última Cobrança Até então Só converteu Duas Está aí o Tony Cross Na bola Partiu Bateu Mais uma vez Então fica na barreira E o Palmeiras Precisa de 3 gols Para classificar Para as quartas De finais Olha agora então Que agora é a vez O Palmeiras Está aí o Rafael Veiga E ele na bola Correu Partiu Bateu Essa daí Da barreira Não passa Bora então Para a segunda Cobrança Está aí o Rafael Veiga Novamente Daqui dá para guardar É um bom ângulo Que golaço Aqui Quando está no pé bom Do jogador Dificilmente ele vai perder Na verdade É o Courtois É o Courtois É ele mesmo Bora então Para a terceira Cobrança Se fazer Deixar tudo igual Rafael Veiga Na bola Partiu Bateu Explode Na barreira Bora então Aqui para a penúltima Cobrança Está aí o Veiga Se fazer Deixar tudo igual Partiu Veiga Cara daqui Geralmente os BR Não faz É incrível E olha Vai ter que fazer a próxima Se não já era Para o Verdão Bora lá então Porque se perder Já era se fazer Alternadas Rafael Veiga Na bola Olha o chute Que golaço Essa daqui Eu vou te contar Eu jurava que ele Perderia essa aqui Mas olha onde Essa bola passa A bola passa Ali de baixo Por cima do Valverde Bora então Para as alternadas Já começando aqui Com o Veiga Desse lado Rafael Veiga Na bola No chute Bateu Cara eu simplesmente Não acredito Que o Romadri Vai dar essa pipoca Contra o Flamengo Mas a cobrança Foi linda Essa cobrança Olha o detalhe No novo estádio Do Bernabeu Isso você só encontra Aqui nesse patch O melhor patch Do mercado Com o comentário Fixado Adquira já o seu Se adquirir o patch Você ganha o PES Para quem não tem O PES completo E agora é o seguinte Se perder Já era Se fazer Continua Tony Cross Partiu Bateu Que golaço Bela cobrança Do Tony Cross Para deixar tudo igual E aqui seguimos Nas alternations Já bora aproveitar O Tony Cross Aqui para continuar As alternadas Tony Cross Na bola Partiu Bateu Na barreira Bora então Para as cobranças Alternations Continuando aqui Com o Rafael Veiga Na bola Bateu É gol É gol Do Palmeiras Para garantir A classificação Primeiras alternadas Dessas oitavas De finais E tá aí Foi sofrido Mas o Palmeiras Elimina o gigante Real Madrid E está classificado Então é o seguinte Fiquem agora Com a classificação Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Depois de amanhã A gente está de volta Com as quartas de finais A semi E a grande final Tamo junto Forte abraço Valeu Comentei que vai ser o campeão E adquire o melhor patch Do mercado Que é o Bobos Patch Cheered